Bate palma que o rio é sua vitória Quem não tem dinheiro com a história Bate palma que o rio é sua vitória Ai 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 Seus olhos tão pingando Tô no twist casal Aqui é arroba gogó paulinho Ó a pergunta que ela me fez Paulinho gogó, você pega mulher mesmo? Você é mulherengo, gosta de mulher mesmo? Você é pegador? Casal bem, o pessoal fala aí que Não, pegar mulher, aquela pessoa que pega muita mulher Faz problema de falta de memória na pessoa Que mulher demais faz acabar com a memória Eu quero falar um negócio, esse pessoal que fala esse negócio aí Esse pessoal não passa de um bando de Um bando de, de, de É esse negócio aí mesmo Nada a ver, não tem nada a ver Ai quem gostou, gostou Nada a ver no que? Gostou Casal bem? Gostou do meu telefone novo? Bonito Telefone moderno, né? É Telefone moderno é que nem pinto de velho, Cadal bem? Como? É pequeno, veve drobado e quando entra no túnel não funciona Isso é pra começar Isso é pra começar Ai, Cadal bem Eu gosto de mulher, gosto de mulher E quando eu falo de mulher eu lembro da nega Juju, da minha mulher A nega Juju Mas você é fiel? Igual a cadela no cio, mas sou Porque hoje tá muito, tá moderna, a mulher tem negócio de movimento feminino Feminino Movimento feminino, né? O que você acha? Assim, eu acho que o melhor movimento feminino é do esquadril Ah, é Porque, por exemplo, agora a mulher do Chico Virilha, a mulher do Celso Bigorna e a mulher do Biricotico Estão agora num negócio de reunião de movimento feminino Ah, nós foram pro movimento feminino, fez uma reunião, falou assim, ó Vocês vão ter que chegar em casa e falar que o marido e vocês vão ter que resolver a vida deles Sem a gente, nem eu, sem a mulher Aí foram pra casa, aí no outro dia teve outra reunião, né? Assim, passou uma reunião, outra reunião, falaram a mesma coisa Uma semana depois, a mesma reunião, falando que o marido tinha que resolver a coisa Uma semana depois se encontraram Aí a mulher do Chico Virilha falou assim, eu falei pro meu marido Que a partir daquele dia Eu não ia mais lavar roupa Que ia ter que ser ele que ia lavar a roupa dele Aí as outras duas perguntam, e aí, o que que já viu? Não, primeiro dia eu não vi nada Segundo dia eu também não vi nada Aí no terceiro dia ele já lavou uma cueca, lavou uma camisa Hoje lá em casa quem lava a roupa todo dia é ele Acostumou, né? Fala bem, as duas bateram palmas pra ela, né? Aí a mulher do Celso Bigorna falou assim Não, eu falei pro meu marido que a partir daquele dia Eu não ia mais cozinhar pra ele Ele ia ter que se virar Aí, e aí, como é que foi? Não, primeiro dia eu não vi nada Segundo dia eu também não vi nada No terceiro dia ele fritou um ovo, cortou um tomate, fazeu um arroz Hoje em dia quem cozinha lá em casa é só ele, né? Aí a mulher do Biricutico, uma baixinha assim, cara, ela falou assim Não, eu falei pro Biricutico Que eu não ia mais fazer serviço de casa Arrumar casa, jogar lixo fora Quem ia ter que fazer ia ser ele, o Biricutico E aí, como é que foi? Ah, primeiro dia eu não vi nada Aí no segundo dia também não vi nada No terceiro dia que meus olhos foram desinchando um pouquinho Aí eu comecei a... O Biricutico é fogo O Biricutico é fogo Porque a mulher é um ser diferente do homem A mulher é mais sensível Muito mais A mulher é mais sensível Meu pai se aposentou, Casalberto E eu tenho uma irmã, a Craudireia, né? Ah, eu não sabia A Craudireia é mais nova, a irmã mais nova Aí o papai foi viajar e falou Paulinho Gogol, fica responsável pela Craudireia Isso é um fato venéreo, Casalberto Foi, tá certo O papai viajou, primeiro dia a Craudireia chegou pra mim e falou Paulinho Gogol, preciso te cortar um negócio Falei, o que que foi? Ela falou, arrumei um namorado Falei, é? Traz ele aqui pra eu falar pra ele Como é que tem que se proceder dentro dessa casa Como é que tem que respeitar Porque você agora é como se fosse uma filha minha O papai tá viajando Ela falou, tá legal Marcamos pro sábado Sábado duas horas Tô eu sentado no sofá Craudireia aqui no outro sofá O sofá vazio Toca a campainha, Casalberto Aí eu fui atender a porta Niquel, abri a porta, Casalberto Primeira coisa que eu vi na altura da minha testa Foi um imbigo Eu olhei aquilo, cara Era um negão de dois metros e vinte de altura O negão, o cara era negão O cara era o maior negão que eu já tinha visto na minha vida Falei, opa, prazer Paulinho Gogol Como é que é teu nome? Ele falou, meu nome é Chaminé Falou isso Falei, pode entrar Fica à vontade, seu Chaminé Aí ele agarrou na soleira da porta aqui Aí veio e sentou ali na cadeira Eu falei pra ele Quando tem tudo aquilo que o Como é que fala assim? Que um pai fala pra um gerro Quando ele começa a namorar A filha, né Expliquei a situação Não adianta O cara vai comer de qualquer jeito Isso não adianta É perda de tempo Não é perda de tempo Não sei É perda de tempo Aí falei pra ele também Não perdi, não joguei saliva fora também não Tinha um futebol pra jogar Eu falei Chaminé, vamos jogar bola comigo Não deixei ele sozinho com minha irmã Vamos jogar bola Acabou o jogo Fui pro vestuário pra tomar banho Tô lá, casalber de baile Do chuveiro, sem saboetano Aí cantando aquela música Põe o sabonete Escorrega na bacica De bunda no tapete Entendeu? É musica Tô lá, sem saboetano Casalber daqui a pouco Escutei um barulho atrás de mim Xerelepte Casalber Casalber Quando eu olhei Casalber A ferramenta do chaminé Casalber Só a veia mestra Já resolvi o problema Aí eu falei O chaminé Falei Parabéns Chaminé Parabéns Parabéns Bela peça Bela peça Falei pra ele Fiquei preocupado Com minha irmã O risco Que minha irmã Tava correndo Olha o perigo Se despedir do chaminé Eu fui pra casa Mas fui pensando Não vai caber Eu falei Eu falei Não vai caber Fui andando pra casa Entrei no quintal Não vai caber Não vai caber Preocupado Entrei na sala Não vai caber Não vai caber Anatomicamente Não tem como caber Fui pensando Entrei no quarto da minha irmã Casalber Quando entrei Ela tava pelada Deitada na cama Eu olhei E não vai encher Casalber Quem não tem dinheiro Com minha história Pode falar O marinho É só vitória Quem não tem dinheiro Com minha história Pode falar